o salve seus maravilhosos seja muito bem-vindo mais um vídeo aqui no canal desse vídeo aqui vamos tentar ver se o gatinho está viciado ou não se ele chegou realmente aí escabelando aí como é que ele tá desde já gostaria de pedir o apoio de vocês de deixar aquele like se inscrever no canal esse vídeo também tá valendo uma aposta aqui com outros criadores de conteúdo aí valendo quem pegar menos aí vai perder o tola isso mesmo a cara o soneca né é ele falou no grupo do zap é de alguns criadores de conteúdo que tivesse condições de invocado que tivesse condições de sumonar no gato bastante gema que a gente apostar se aquele que perdesse acabar perdendo o tola cara e entre ele tá o nosso amigo kazuki o rio e o soneca convida você dá uma olhadinha no canal dele lá e ver quantas gemas eles pegaram cara se realmente eles pegaram mais que eu menos que eu realmente eu não queria perder o tola que eu perdi uma vez jogando dual links cara aí eu não paguei até hoje então eu já tô com a dívida aí para catucar e eu não gostaria de fazer outra dívida aí aqui no jogo então me desejem sorte aí eu vou mostrar quantas gemas eu tenho beleza e se realmente esse gatinho tá viciado cara porque a galerinha tá falando aí antes de abrir aqui eu tô gravando esse vídeo que o gatinho parece que não tá viciado né que parece que o gatinho tá bom eu tive umas duas três pessoas falando que pegou muito pouco e eu tive o kazuki eu não sei aí quanto ele pegou mas ele também deu spoiler falando que foi os piores gatinho dele então assista lá para ver não sei se ele lançou o vídeo antes ou depois de mim né não sei como vai ser eu sei que eu demorei de acordar acordei com a bicuda do meu filho das costas então eu vim aqui agora gravar esse vídeo para vocês eu tenho se eu não me engano aqui gente 510 gemas né então vamos ver a partir de 510 quanto eu vou ganhar eu vou tentar chegar a partir dessas 510 nessa aqui 660 né se eu não conseguir chegar tiver que comprar aqui 10 gemas ou 15 gemas eu vou tentar comprar não dá para eu comprar muito né então eu espero ter que chegar nesse 660 aqui porque eu realmente não quero perder se toba então vamos ver aqui como gatinho tá vale lembrar para quem não sabe como funciona esse gatinho você nunca perde você só ganha quando você aposta 20 gemas aqui você tem uma chance de ganhar no máximo 8 gemas então você vai ganhar de uma a oito e assim sucessivamente se você aposta 30 você pode ganhar aqui de uma 48 se você aposta 65 você vai poder ganhar aqui ó de 1 a 13 e assim vai sabe a de a de 2 aqui o de 30 para 48 é muito boa a de 65 por 88 né né então não se bem que a de 65 88 ela é o que 23 né eu que tava fazendo a matemática da Bahia errada do 150 por 188 seria 38 do 240 por 288 até 48 então essas são as chances que você tem de ganhar de um ao máximo aqui que eles falam beleza então vamos lá temos 510 né deixa eu anotar aqui ó 500 e 10 gemas beleza e vamos lá vamos ver até quando a gente vai conseguir chegar se a gente vai conseguir chegar no 660 né se eu chegar no 660 então é porque eu ganhei 150 gemas do 1 ao nível 7 vamos lá primeira 24 tá bom número é meu número da sorte cara então acho que eu vou começar bem eu ganhei metade né de 28 eu ganhei 24 meu número da sorte então vamos lá a de 30 vem a 33 já não foi legal de 30 33 podia dar 48 28 foi muito baixo foi ridículo vamos lá e o 72 65 foi 72 foi 7 também não tá sendo metade também não tá sendo metade ó 150 para 188 150 para 188 158 é gente tá tá meio meio barril viu não tá sendo legal não cara cara não tá sendo 240 por 288 tá realmente 17 não tá vindo metade né ou acima dela vamos ver se radicar de cima aqui dá uma melhorado a 330 para 388 teria passado os 360 aqui para ser uma boa 378 caramba agora eu não vi diferença rapaz nossa e para tudo agora deu bom agora deu bom agora tem uma esperança no fiozinho do fio for né porque de 500 até 588 eu tenho que pegar 63 para chegar no 660 63 vamos lá 47 beleza 47 então olha de 510 a gente chegou a 644 64 então a gente ganhou aqui né 134 gemas gente isso é muito né como eu tenho diamante então eu vou comprar aqui né com diamante vamos lá aqui no mercado venha olha aqui comprei aqui ó então 11 eu acho que tá faltando chover e tá aqui venha tá faltando 55 geminhas 5 geminhas deixa eu ver se eu tenho aqui no inventário alguma coisa que possa dar gema é no dividir eu já peguei no dividir só falta duas então não tenho como pegar mais no dividir é aqui não tem nada que possa dar gema aqui ó e aqui não tem nada não dividir já foi eu posso trocar pegar por mais diamante né a promoção inclusive teve uma promoção muito boa viu gente eu até peguei parabéns aí gente arcado por essa promoção aqui ó teve essa de 180 que eu curti e essa de que é fit to play né velho olha 10 diamante por sem vigor parabéns aí né teve essa também de 180 aqui não na verdade essa aqui é do que eu peguei de de cupom né que como comprei lá o negócio de cupom aqui eu acho que não tem de gema cara tem um aqui mas essa aqui vem 8 mas é 600 eu não queria pegar ela não entre pegar ela e pegar aqui o buquê ou ainda prefiro pegar o buquê sabe então eu não vou pegar não olha lá ó 70 aqui 6 mil olha quanto economizei até agora no gato olha quanto economizei no gato gente eu vou fazer o seguinte eu vou eu vou pegar aqui essas estratégias mas deixa eu ver aqui o jaminho já dá para pegar eu acho que não né deixa eu ver se eles resetaram ó deixa eu me inscrevi aqui para o jaminho me inscrevi para o jaminho beleza olha não tem como pegar ali no jaminho só lembrar se tem como pegar aqui de algum jeito eu acho que não gente eu acho que não é vamos lá vamos no mercado mesmo deixa eu trocar aqui de mil show atualizar aqui vou gastar 20 diamantes não atualizada olha isso aqui veio por gol de beleza e vou comprar aqui mais 10 beleza vamos lá então eu comprei o total de 20 né eu comprei o total de 20 então eu tenho agora eu tinha agora vamos botar aqui 500 e 30 gemas né para fazer a matemática correta 530 gemas para saber quanto a gente vai ganhar no total então 15 e 30 gemas né a gente até agora deu 130 beleza na verdade 530 não 15 e 32 né porque ali deu 11 cada uma né de 11 cada uma e de 11 cada uma custo 660 então a gente tinha no início 510 eu comprei dois pacote né então vamos ver quanto é que a gente vai ficar no total de gemas cara porque isso é importante isso é importante que tá valendo top a gente não pode errar que a matemática da Bahia não então vamos ver quanto a gente pode ganhar 660 para 888 a gente pode ganhar até 228 gemas gente isso aqui é a nata do nata né porque se eu passar dos 800 cara é fantástico é muito bom eu nunca consegui isso cara geralmente eu pego ali entre 700 sabe 700 baixo então isso aqui é aquela parte do desespero de um coração ele não para de bater aceleradamente porque você pode se lascar pegar 601 a 610 670 661 670 680 e não é tão legal para quem tem muita gema assim como eu ou você pode se dar de bem pegar acima dos 800 então eu vou fazer o beriquete catabamba e rezar cara beriquete catabamba reza aí cara beriquete catabamba beriquete catabamba beriquete catabamba beriquete catabamba carai vocês já viu eu não vi vamos lá vai 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 meu pai 833 nossa senhora eu não peço esse bola não nossa senhora Oh, Michael Oh, gente 833 Nossa, de 660 Foi para 833 Foram mais de 150 Nossa, olha Olha, 150 seria em 810 173 gemas só em uma última Oh, my God A gente tinha 532 Então eu fui para 839 Eu ganhei What the fuck De 338 gemas Não 308 308, não é isso? Não, 308 307 gemas 307 gemas Gente Incrível Incrível Olha A quanti Nossa, gato da fortuna Esse sim foi o gato da fortuna Para mim Foi para você Gente, o gato ele vai ficar até segunda-feira Beleza? Então vocês podem tentar maximizar o máximo ele Eu dei muita sorte O gato para mim foi incrivelmente bom O gato foi a salvação da minha lavoura Eu agora vou tentar pegar o pocê do inlive Quero convidar vocês Me ajudarem a tentar pegar o pocê do inlive Beleza? Eu venho fazendo invocação do pocê do aqui Eu já estou com 85 fragmentos Eu não espero pegar ele para o fragmento Eu espero pegar ele normal Já fiz mais ou menos umas 300 invocações nele Então, olha Agora com essa quantidade incrível de gema Não é possível, cara, que ele não venha Então eu vou guardar gema agora para o próximo gatinho Eu vou tentar sobreviver por juros, sabe? Sem gastar mais comprando gema Comprando só as promoções mínimas possíveis Da maneira que eu fiz vídeo aqui no canal Mostrando a vocês como fazia para tentar sobreviver do gatinho Lógico que eu sou um cara peito in Lógico que eu gastei um pouco no jogo Então, mais uma vez Eu peço a vocês aí que compartilhe esse vídeo aí Realmente o gato não veio nerfado O gato está show de bola E eu conto com o like e o carinho de vocês Mais uma vez, estamos juntos E eu vejo vocês no próximo vídeo Valeu e fui